O poder que a internet está tendo é tão grande que eu estou vendo até umas discussões em alguns programas que até mesmo atores de novela estão falando que diretores hoje estão contratando atores que têm muitos seguidores. Tu viu essa pauta aí? Eles estão deixando de contratar pessoas qualificadas de teatro, ator, até global mesmo, para contratar pessoas que têm, porque já vem com uma audiência pronta. É a mesma coisa, eu vou contratar a banda tal que já vem com o público, entendeu? É um exemplo, por exemplo, da Jade Picon. A Jade Picon, que saiu do BBB agora, ela já era famosa, foi chamada para o BBB porque era uma influenciadora conhecida. É uma menina extremamente talentosa, mas não tinha esse conhecimento da atuação da TV. E foi chamada para a próxima novela que vai acontecer agora na Globo como uma das personagens principais, sem ter esse conhecimento que agora ela está criando, está estudando bastante, está correndo atrás, mas realmente é uma tendência. E a gente viu uma novela com a Paola Oliveira que ela fazia uma influência, né? Sim. E aí tinha a menina que veio na sequência que ela queria ser como ela, mas você via que a diferença era gritante. Mas hoje em dia acontece muito disso, né? Eu acho que é uma estratégia para a TV, ela continuar funcionando, esse método, essa ideia de novela continuar rolando, TV aberta. Criar até um perfil fake da personagem, né? Mas o raciocínio é lógico. Vamos supor, nós estamos prendendo audiência para quem? Para a internet. Então traz quem está na internet para a TV. É isso, é isso. É exatamente isso. O negócio estourou para um lado, a TV falou, por que que... Ah, eles querem ver a blogueira tal, então traz ela para a TV, então tipo, eles estão fazendo isso. É, mas só que não, sinceramente, o cara não quer TV. É que nem o próprio Flo falou uma vez, o pessoal do Flo falou. Ah, vocês não estão loucos para receber um convite para fazer na Globo? Não, não quero. É a mudança da rádio para o podcast, é a mudança do jornalismo para o online. Todo mundo está percebendo que, pô, eu preciso migrar, eu preciso estar ali no digital. Mas a da moça que você citou aí, ela indo fazer uma novela, vai para uma exposição, não que ela já não tenha isso, mas agora de uma outra forma, que ela vai estar atuando ali, da mesma forma que é legal, bacana para o trabalho dela, bacana e tal, mas tem aquele outro lance da crítica. A gente sabe que a crítica, no Brasil principalmente, é muito ostensiva e brutal quando quer. Isso, se a pessoa, de repente, não está preparada também para isso, uma coisa é a pessoa ir lá, você posta um negócio lá no teu conteúdo, eu vou lá, faço uma crítica e você me dá o bloco. Acabou, não vou te perturbar mais. Agora, o ruim é para você estar na novela. Cara, todo dia lá, e tem lá um maluco que vai ficar batendo nela, não tem como bloquear aquele cara, porque ela está sendo, a pedida que você publicou algo, é público? Então, você dá direito das pessoas falarem. E aí, se a pessoa também não tem uma estrutura psicológica para segurar essa onda, é uma coisa nociva também. Como a gente vê muitos aí, que sentem aquele gostinho da fama e tal, daqui a pouco caem no ostracismo, o cara tem cara que não volta, o cara cai em depressão. Tem muita gente, tem muito influenciador, tem muito ator que sai das redes sociais por um tempo para dar uma pausa do que está vendo. Isso, infelizmente, ainda mais que a internet está se popularizando a cada dia a mais, vai ter. Uma vez eu ouvi, eu sempre achei, eu sempre pontuei que a internet é um mundo sem lei. As pessoas, elas simplesmente postam o que elas querem postar, elas destilam o ódio, elas escrevem sem nem pensar que tem uma pessoa do outro lado, e que é uma pessoa como você, que sente, que tem sentimentos, que chora, que ri. Só que o direito, esse lado digital, o direito digital, ele está vindo aí aos pouquinhos, está devagar, mas está vindo para tentar mudar um pouco isso. Porque não pode ser sem lei. Isso estraga muito a vida. Exatamente.